A seleção brasileira é uma das poucas que tem esse problema, tem tanto material humano Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal Esse vídeo tá começando aqui agora, aqui em casa Isso porque eu não tive o começo do vídeo, porque tudo aconteceu muito rápido Por isso eu tô a gravar aqui o começo do vídeo pra tentar, calhar, vos situar Pra vos dar o contexto do vídeo O Tito chegou, me encontrou lá por cima, lá no cadeirão do Estúdio Flow Eu tava com muita vergonha, por isso vocês vão ver que o vídeo vai começar literalmente já com o podcast rolando Antes de começar bem o vídeo, eu só queria simplesmente falar Muito obrigado a você que tá me acompanhando Muito obrigado por me fazer conseguir realizar os meus sonhos Então deixa já o teu like, leva aqui no canal, ativa a notificação Espero que vocês gostem do vídeo E outra vez vou agradecer aqui, muito obrigado por me acompanhar Eu não fico lá, enfiado, não ataca o espaço, ataca menos do que o Richard, do que o Gabriel Jesus, do que o Pedro Então são características que eles competem entre eles Quando tiver um jogador, até porque o meu barbola a sua origem é de lá Então eles movimentam, eles lutam pra depois chegar Eu acho que eles vão me matar Então eu vou te botar se eu for o vídeo, coloca né não sei se vai dar não sei se vai dar seguinte cara eu sei que a gente tá nessa fase de Copa do Mundo, de convocação, eu tenho uma dica pra te dar, o melhor jogador que tem aqui na região é o Batista, é esse cara aqui fala Batista te apresenta o podcast acabou, vou subir agora eu gosto do meu trabalho caralho, ganhei e gravei um TikTok com o campeonato da Ascensão Brasileira é tipo bizarro esse meu vídeo não tem contexto eu vou gravar traço por traço pra depois explicar o contexto pra vocês e o título do vídeo realmente foi esse que vocês viram ali e eu tô muito feliz e depois vou bater um papinho com vocês olha ali e vi no estúdio do Flow, ah também no estúdio meu, eu nunca vou me cansar com essa entrada aqui tipo, nunca vou me cansar com isso acho que eu nunca vou me cansar com essa entrada aqui muito bonito nunca mais ninguém eles já saíram é isso vou tentar conversar um pouco com vocês aqui é isso, todo mundo já saiu aqui nunca mais ninguém e vou tentar conversar um pouco com vocês vou tentar falar as coisas que eu tô sentindo nesse momento e realmente queria falar um pouco com vocês nem só consegui falar mesmo eu acho que nem mostrei bem o estúdio aqui essa, olha cada, cada negócio aqui é autografado recopa tudo autografado eu acho que não tenho certeza que tem esse ali mesmo essa bola aqui pegou na bola jogou a bola comigo essa camisa ele assinou aqui essa camisa todo mundo que vem aqui no Flow assina no Flow Sport Club nesse caso assina não tá mais ninguém olha só, tudo bem? agora que todo mundo já foi queria falar um pouco com vocês queria falar um pouco do quanto eu tô muito, 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 muito grato em conseguir fazer parte da família Flow em conseguir ter esse privilégio de conseguir conhecer pessoas que eu sei que muitos de vocês gostariam muito de conhecer pra realizar muitos sonhos que eu nunca pensei que iria conseguir realizar sentia muito que nunca ia chegar até esse ponto do tipo, eu gravei vídeo com o treinador da seleção brasileira pra mim isso é algo que me deixa um pouco caralho tá realmente a acontecer? isso é real e às vezes eu fico assustado em saber que eu tenho acesso a pessoas que eu só via na televisão eu tenho acesso a pessoas que dificilmente eu pensei que iria conhecer é estranho pra mim é bem estranho por isso, muito obrigado a vocês tô aqui no Brasil por conta de vocês vocês me fizeram tá aqui Flow, muito obrigado principalmente vocês que me acompanham muito obrigado e algo que eu vou falar pra quem tá me acompanhar eu sei que é muito fácil eu falar tipo, ah nunca desistam porque eu já consegui mas eu sinto que ainda não consegui nada eu sempre vou tentar falar pra vocês nunca desistir eu digo isso porque eu já pensei em desistir e Deus me ajudou a chegar até aqui onde eu tô por isso nunca desisto principalmente pra quem é de Angola eu gravei com o treinador da seleção brasileira eu gravei com o treinador que vai tá na Copa do Mundo que vai tá no Mundial eu tirei ele vai tá no Mundial eu peguei a mão de quem é sério talvez seja algo que eu não sei falar não tô sem palavras realmente pra eu sou gratidão eu sou gratidão eu quando tirei foto com ele aí em cima eu tava com o Igor depois desci aqui no Esporte Clube eu tava com o Igor eu olhei pro Igor e eu disse obrigado ele disse, você entendeu do porquê que eu agradeci? e talvez ele até agora não tá entendendo? e talvez ele até agora não tá entendendo porque que eu agradeço mas é porque eu acho que eu nunca pensei que ia tá aqui quem não sabe o meu objetivo aqui no Brasil eu vim por conta do Flo e o meu objetivo era também fazer podcast um podcast aqui e ir pra minha vida mas eles viram algo em mim que eu não consigo ver até hoje e nem querer me vitimizar nem querer falar nada viram algo em mim e me verificar mais tempo aqui eu sento aqui caralho, eu amo meu trabalho eu amo tudo que eu faço olha que eu nunca me senti assim como eu tô me sentindo agora e talvez a real só me caiu porque é o treinador da seleção brasileira é o treinador que vai ser treinador do mundial da seleção brasileira talvez a real só me caiu agora e eu fico emocionado em saber que caramba, isso me assusta ao mesmo tempo me deixa feliz sério mesmo gosto de fazer esse tipo de vídeo eu vou conversar com vocês pra realmente vocês eu leio o comentário de pessoas e falam ah, Batista é esforçado ah, o teu hype já acabou ah, Batista, isso, isso, aquilo e tá tudo bem tá tudo bem algumas pessoas pensarem isso tá tudo bem algumas pessoas não conseguirem ver o que outras pessoas vejam em mim tá tudo bem pra você que tá assistindo esse vídeo e talvez não goste do meu trabalho tá tudo bem e muito obrigado por talvez não gostar porque você me tornou mais foda hoje eu consigo ver que esses comentários talvez é que tá me fazer tá aqui muito obrigado a você que tá sempre aqui muito obrigado a você que acredita no meu trabalho porque ultimamente eu tenho muitos comentários agora que eu tô aí em todos os podcasts daqui do Brasil vejo muitos comentários tipo ah, já saturou ah, já deu não tem graça nenhuma não consigo ver graça nenhuma antes não recebi esse tipo de comentários e hoje eu recebo e eu fico feliz por receber esse tipo de comentários porque talvez eu tô aí num bom caminho porque tem pessoas que talvez não gostam do meu trabalho e isso é bom mas enfim eu tô aqui por conta de você que gosta do meu trabalho por conta de você que acredita em mim por conta de você que sempre acreditou em mim por isso muito mas muito obrigado mesmo muito obrigado acreditem sempre eu sei que é muito clichê eu sei que é muito claro vocês talvez já ouviram muito isso eu sei que é meio cansativo vocês ouvirem sempre de pessoas que já deram certo eu ainda sinto que não dei certo eu ainda sinto que eu quero muito mais coisa e alguém que eu vou muito, muito, muito agradecer é Deus agradeço muito, muito, muito a Deus por me proporcionar todos esses momentos tipo, agradeço muito a Deus seja grato sempre eu caralho meu Deus vou ser sempre grato a todos vocês muito obrigado a você que vem sempre o vídeo meu e diz que gostou muito obrigado a você que me acha engraçado muito obrigado a você que sempre me ajudou muito, mas muito obrigado mesmo ultimamente eu vou ser sincero que ultimamente não tenho estado muito feliz em postar vídeos não tenho estado muito feliz em produzir conteúdos porque agora já tem comentários negativos e isso tem me deixado um pouco triste mas veja que vocês estão sempre aí desse outro lado me faz acreditar que eu posso melhorar e que me faz acreditar que eu posso fazer ainda mais o meu trabalho por isso muito obrigado mesmo quero mandar mais para o Brasil para Angola para São Tomé e Príncipe para Portugal para Moçambique para Guiné-Bissau para todos os países que falam português caralho eu estava aqui até amanhã falou, tchau isso é isso que eu quero vai, está gravando vai, está gravando vai, vai vai, vai vai, vai é irmão a câmera tem aqui Tite, seguinte cara eu sei que a gente está nessa fase aí de Copa do Mundo de convocação eu tenho uma dica para a gente dar o melhor jogador que tem aqui na região é o Batista esse cara aqui eu te apresentei eu estou sem seleção eu estou sem seleção eu estou sem seleção eu sou um brasileiro se eu puder te contratar é? mostra aqui espera aí estou nervoso espera aí não, dá um passo aqui já tremeu viu está deixando o menino nervoso porra, está me deixando nervoso o Vando jogou na seleção relaxe, relaxe acho que não vai rolar não hein, cara não vai dar é o mesmo 下去 l então em